Eu quero trazer agora um artigo do escrito por J.R. Guzzo, ele estará na Veja, que sai, que chega às bancas, dia 12, quarta-feira, intitulado Grande Ideia. A mais rica cidade do Brasil é atravessada de ponta a ponta por um dos mais extensos, perigosos e sinistros esgotos a céu aberto do planeta, o Rio Tietê. Essa faça riquíssima em tudo que pode haver em matéria de coisa podre, de lixo e de tóxicos em seu estado mais agressivo, está entre as avenidas gigantes dos dois lados, onde passam diariamente cerca de 2 milhões de veículos com toda a emissão de gás carbônico. Um sujeito que cair ali pode não ter tempo de se afogar porque corre o risco real de morrer envenenado antes. Parece claro que existe então um problema ambiental monstruoso, até porque prejudica diretamente os 21 milhões de brasileiros que moram na área metropolitana de São Paulo. Parece, mas não é e sequer passa pela cabeça dos milhares de ambientalistas, ecologistas, engenheiros ambientais, naturalistas, indigenistas, procuradores, fiscais e o resto dos burocratas que infestam as repartições de defesa do meio ambiente nos três níveis da administração. E isso sem contar naturalmente com as ONGs do verde. Para essas, então, falar em poluição urbana é praticamente um crime. O verdadeiro desastre ambiental do Brasil do século XXI não está no meio do mato, e sim na cara de todo mundo todos os dias. Não afeta sapos ou papagaios, mas mata gente de carne e osso. Centenas de cidades brasileiras com mais de 50 mil habitantes são envenenadas por rios mortos, como o Tietê e o Pinheiros, e desde 2014 não deveria mais existir nenhum lixão aberto no Brasil por exigência de lei. Só que há mais lixões hoje do que havia cinco anos atrás. Aliás, essas cordilheiras de dejetos contaminam a água, poluem o ar e envenenam o solo. Em meio aos surtos, tornou-se conhecido recentemente o bloqueio que o Ministério Público comanda há oito anos contra a construção da linha mestra de transmissão de energia elétrica em Roraima, onde tem 225 mil quilômetros quadrados reservados a 350 indígenas e prejudicando uma população de 500 mil habitantes. Você não entendeu errado. É isso mesmo. Então isso aqui é um resumo desta coluna, desse artigo da coluna de J.R. Guzzo. E você pode conferir na íntegra esse texto e vale a pena lá no nosso site, no sucessonocampo.com.br, nosso portal de notícias. Senhores, além desse aí também tivemos, hoje sendo compartilhado em grupos de WhatsApp, um cartaz onde tem, quem publicou, quem compartilhou, até disse que fez o flagrante num supermercado em São Paulo, onde diz que comer é um ato agrícola. Professor Marcos Fava tem o seu artigo desta semana, onde diz que, faz uma pergunta, supermercados são agrícolas? E tudo isso aí a gente vem compartilhando no nosso portal, você pode acessar e saber mais detalhes, mais informações, porque sempre tem dados extremamente relevantes e que contribuem para você fazer a sua defesa quando necessário. Porque o mais importante é ter dados e informações e não ficar naquele blá 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 que não leva a lugar nenhum.